E eu sou mais cachorro do que imagina, eu já peguei E eu sou mais cachorro do que imagina, eu já peguei E aí neguinha, é camarote de elite que eu te dou Fica me julgando, falando que eu sou safado Que eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe, espero que você não tenha um piripá Se me der contramão, de frente é colisão, aí eu pego mesmo E eu sou mais cachorro do que imagina, eu já peguei E fiz amor gostoso, tome, 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 tome E gostou, eu fiz amor gostoso, 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 gostoso E gostou, eu fiz amor daquele jeito Tu fica me julgando, falando que eu sou safado Eu não aguento ver um rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe, espero que você não tenha um piripá Se me der contramão, de frente é colisão, aí eu pego mesmo E eu sou mais cachorro do que imagina, eu já peguei Eu fiz amor gostoso, tome, 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 tome Gostoso, gostoso e me fiz amor Gostoso, gostoso, tome, tome, tome Gostoso e gostoso, eu fiz amor Gostoso, arrocha, arrocha Gostoso, gostoso, gostoso e gostoso Fiz amor gostoso, gostoso, gostoso E aí, neguinha, chegou a Beluque, viu, Bê? Chegou a Beluque, viu, Bê? E tome arranjo, André Teclas